Só batucada, daquelejeito.com, prévia da nova música, lado a lado Desisto, de novo estou aqui te procurando Vim e dei esse primeiro passo, porque não tô afim de te perder Entendo, todo mundo já passou por isso Pena que essas brigas só acabam quando alguém está disposto a ceder E é nessa hora o carinho dá lugar à discussão O orgulho traz consigo a solidão E a gente acha que o tempo vai curar Sinto que dessa vez tá sendo diferente E o tempo tá só piorando as coisas Mas nosso amor não pode se acabar Para, que assim só vamos piorar o quadro Não quero achar somente um culpado Vai ser pior pra mim e pra você Para, vamos nessa estrada lado a lado Pois juntos aguentamos qualquer fado E ainda temos tanto a aprender Desisto, de novo estou aqui te procurando Vim e dei esse primeiro passo, porque não tô afim de te perder Entendo, todo mundo já passou por isso Pena que essas brigas só acabam quando alguém está disposto a ceder E é nessa hora o carinho dá lugar à discussão O orgulho traz consigo a solidão E a gente acha que o tempo vai curar Sinto que dessa vez tá sendo diferente Que o tempo só tá piorando as coisas Mas nosso amor não pode se acabar Para, que assim só vamos piorar o quadro Não quero achar somente um culpado Vai ser pior pra mim e pra você Para, vamos nessa estrada lado a lado Pois juntos aguentamos qualquer fado E ainda temos tanto a aprender Para, que assim só vamos piorar o quadro Não quero achar somente um culpado Vai ser pior pra mim e pra você Para, vamos nessa estrada lado a lado Pois juntos aguentamos qualquer fado E ainda temos tanto a aprender Quem é que vai ganhar Se o amor perder Se o amor perder Quem é que vai ganhar Se o amor perder Em breve Em breve